Estou indo lá para a praia, ver se eu vou achar alguma coisa melhor que uma medalha. É uma medalha antiga, mano. Salve aí para o canal Caçadores de Tesouro, do Idalécio Ventura. Um salve aí, testando na íntegra, detector Ricardo Elétrico. Um salve para o Detectorismo Paraná. O CEO aí me mandou comprar uma pá, que eu fui e ia com uma colher, mano. Ia com uma colher para a praia. Mas aí, estamos indo aí para o PI polonês lá. Fazer os testes aqui. Já está tudo regulado. Aí agora é só. Eu vou filmar. Quando eu achar alguma coisa, eu começo a cavocar. Põe o detector perto. Eu vou só em areia seca primeiro para aumentar o grau. Quando eu melhorar as coisas, eu vou pegar um Sand Scoop. E aí eu vou estar fazendo aí uns vídeos melhores. Então, acompanhem aí esse vídeo. Certo? Lembrando que quem quiser comprar esse detector, vai estar na descrição aí. Vai estar na descrição aí o site para comprar. E o telefone para entrar em contato direto com o vendedor. Certo? Ricardo do Elétrico. Um salve aí para o canal Hobby Legal. Tem me ajudado muito aí. Dando dicas. E é isso aí. E se eu achar alguma coisa, eu já vou fazer zoeira nesse vídeo. Eu vou pôr o Idalessio lá achando uma medalha. E aí, Idalessio. Achou o quê? Uma medalha. Só isso, cara? Ah, mas a medalha é bem antiga, né, rapaz? Estou com pena de você, cara. Vai chorar? Pô, ó. Você sente pena, mas não estou vendo nenhuma de mim aqui. É, mano. Uma medalha é antiga, mano. Eu não vou zoar o vídeo aqui. Vou fazer um vídeo na resposta aqui para vocês. Falou. Vamos lá, pessoal. Ver se eu achar alguma moeda aqui. Achar uma moeda, eu já vou ficar feliz. Mano, tem alguma coisa aqui. Ah, está difícil, hein, meu, já. Vamos lá. Caramba, está fundo, hein. O que eu estou inventando e fazer aqui, mano? É. Olha, se eu viesse sem pá. Nossa. Ah, eu quero achar meu primeiro achado, meu. Quero achar meu primeiro achado, meu. Deve estar aqui. Opa. Olha o que que é, pessoal. Primeiro achado, meu, já foi negócio perigoso aí, ó. Ferro de construção. Ó. Era um ferro de construção, pessoal. Tampar aqui o buraco. Ai, quase eu caí aqui no buraco, mano. É, mano. Por enquanto, a medalha do Idalécio está melhor, hein. Tampar aqui o buraco, pessoal. Vejam aí, ó. Vocês aí. Ó. Achei um ferro aí, enterrado no maior fundo, hein. Beleza, pessoal. Achamos um ferro de construção. Vitor, não esqueçam de ver aí. Vitor detectorista agora, hein. Vitor detectorista agora, hein. Vamos ver aí. Já chutei. Já chutei. Já chutei. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá exatamente aqui. Vamos dar uma afastada. Já vi. Olha o que que é, ó. É um lacre. Um ferro de construção e agora um lacre. Falei que eu sei onde ele tá? Pronto. Guardei aqui no meu bolso. Eu ainda não tenho muita noção, pessoal, mas vou aprender, hein. Só zoando um pouco aqui. Olha aí que vista bonita. É aqui, ó. Nesse exato lugar. Esse deu trabalho, hein, cara. Esse lacre aqui. Mais um. Dois lacres achados aqui na praia. Eu vou mais pra água agora. Tá bem enterrado. Aqui, ó. Vamos lá. Avocado. Até alguma coisa. Pegou. Deixa eu ver o que que é. Achei um ferro. Ó, um arame de barraca. Tava bem enterrado, hein, cara. Tava, ó. Bem fundo. Bom. Vai aí pro meu bolso. É. Essa medalha aí, meu. Mas é uma medalha antiga. Oi. Hoje é meu primeiro dia aqui. É que nem agora. Agora eu achei um pedaço de ferro de... Um pedaço de ferro de barraca. Você pode achar ouro, anel de ouro. Ó. Me avisa. Tava nessa distância aqui, ó. Aí eu já senti a vibração. Falei, tem alguma coisa. Eu comecei a cavocar, pus a mão. Aí era esse ferrinho. Ó. Olha aí. Já altera. Ó. Agora, se alguém perdeu um negócio de ouro, você acha. E tem alguma coisa. Vamos lá. Vou cá, vou cá. Pra ver se eu acho. Eu achei uma pedra. Eu dei pro meu pai. Que ela brilha. É legal. Vai. Deixa eu ver. Vamos ver o que eu acho. É uma linha aqui que é uma cana. É um abridor de lata. Um abridor de lata. Vamos ver. É. Um abridor de garrafa. Olha aí, pessoal. Achei um abridor de garrafa. Tentar lavar ele, que ele é bem antigo. Caramba, tava muito fundo isso daqui, meu. É grande, mas, né? Tava fundo. É. Deixa eu ver se eu lavo ele aqui mesmo. Todo totalmente estragado. Vou levar, né? Meus achados, cara. Começando, hein? Começando no hobby aí. Agora a capazinha melhorou. Cara. O abridor de garrafa. Olha a fundura que tava isso, cara. O abridor de garrafa. Ah. Olha aí. O negócio é louco mesmo, hein? Nossa. Velho, pra caramba. Tá todo já podro. Ah, se pegar, cara, eu vou pegar um ourinho agora, uma aliança. Primeiro achado valioso aqui, pessoal. Ó, 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 a distância. Já me avisou. E é isso aí, ó. É isso aí. Que é cinco centavos. Cinco centavos, pessoal. É, cinco centavos. Legal. Primeira moedinha. Deixam de se inscrever no canal. No canal Edson Detectorismo Paraná. Canal Hobby Legal. E da Alessio. Canal Caçadores de Tesouros. São meus futuros novos parceiros. Canal do Ricardo Elétrico também. Detector aqui tá bom pra caramba. Se sabe que tá por aqui, ó. Vamos ver o que que é, pessoal. Vou puxar ele mais longe. Aqui tem uma montanha, vou tentar desfazer ela. Achei, cara. Achei. Olha aí, pessoal. Vinte e cinco centavos. Mó fundo. Olha aí. Eita, Vitão. Vinte e cinco centavos, cara. Toda suja, ó. É isso aí. Esqueçam de se inscrever no meu canal também. Vitor Vietti. Detectorista, ó. De moeda véia. Olha, ó. Trinta centavos já. É isso aí, Vitão. Gostei de ver. Achei trinta centavos já. Vamos ver. Despertou a curiosidade. Aqui, ó. Ó. A distância. Opa. Ó. Um arame de ferro de construção. Ó. Um araminho de ferro de construção. Tá vendo, pessoal? Ó. Olha o tamanho desse arame. Olha o que que detectou, cara. Ó. Tá vendo? Nossa. Podre. Já dá pra vender no ferro velho. Ah. Não posso estragar minha bermuda aqui. Outro achado interessante. Foi difícil aí achar. Vinte e cinco centavos. R$1.915. Puta buraco pra achar. É isso aí. Mais uma moeda aí. Uma... Uma grande buraqueira aqui, pessoal. Para achar isso daqui. Foi bem difícil. Ó. Trabalhoso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Com esse lugar lindo e maravilhoso aí, pessoal. Falou aí. Vocês que acompanharam, eu tentei. Ainda vim mais vezes aqui. Não desisti. Fiquei acho que mais de uma hora aqui. Acho que o vídeo vai ficar um pouco... É. É um... Um sabiá. Sabiá não. É um bentiví, olha. Bom, pessoal. Acho que eu vou chegar por hoje. Vou dar mais uma caçadinha aqui. Que eu gostei pra caramba. Se tiver o desejo de ter um detector desse daqui... Já tá ciente, né? Que tem que entrar em contato com o Ricardo Elétrico. Na descrição tá todas as informações. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí, vocês que acompanharam. Valeu. Salve aí, pessoal. Voltando aqui. Voltando. Vou mostrar aí os achados pra vocês. E esses daqui são os achados. Vários lácteos, algumas tampinhas. Negócio de champanhe. Esse daqui é de anos atrás. Esse daqui é do ano recente. Um abridor, meu. Achei lá perto da praia. Essa moeda tava na superfície. Essa eu tive que cavocar. Essas daqui eu tive que cavocar. Essa daqui foi legal. Achei dentro da... Essa daqui não. Essa daqui foi na areia. Essa foi no mar, meu. Essa daqui foi no mar. Foi da hora. Essa foi legal. Eu achei superficial. Esse daqui tava bem enterrado, cara. Ele apita também. Porque ele é um... Aqueles lacres de segurança, né? Você passa naqueles detectores. Isso daqui, ó, cara. Detectores. Isso daqui, ó. Um pedacinho de alumínio. Primeiro achado, acho que foi esse ferrinho aqui. Um dos primeiros achados aí. E é isso aí, pessoal. Fui. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Lembrando, qualquer dúvidas ou informações sobre o detector de metal pipolonense, estará na descrição. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.